Nunca nem liguei pro amor surreal Nunca pude dar o meu coração Mas quando te conheci foi espiritual Eu nasci de novo com sua paixão Seu amor me leva lá pro céu Seu amor me leva lá pro céu Me desgou Tô trancado de fora Do paraíso Já faz tempo demais Tempo demais Tô do lado de fora Do paraíso Me põe de joelhos me faz confessar Faz um pecador como eu mudar Abra o portão e deixe toda luz entrar É aí que eu preciso ficar Seu amor me leva lá pro céu Seu amor me leva lá pro céu Me desgou Tô trancado de fora Do paraíso Já faz tempo demais Tempo demais Tô do lado de fora Do paraíso Já faz tempo demais Tempo demais Posso apenas ficar aqui Todo o resto da vida aqui Posso apenas ficar aqui Todo o resto da vida aqui Tô trancado de fora Do paraíso Do paraíso Já faz tempo demais Já faz tempo demais Tempo demais Do lado de fora Do paraíso Já faz tempo demais Tempo demais Tempo demais Do paraíso Do paraíso Do paraíso